bom pessoal está então para mais um vídeo está aqui pelo meio do mato com a mochila ali tá tem uma aguinha para molhar as pedras um facão e um prato de pau aqui para a gente ver ver se a gente encontra alguma pedra tá lente mostra você compartilha tá bom é uma caminhadinha que nessa rola zinho aqui ó é o lado de cá a gente vai subir aqui o nosso vida que se encontra uma pedrinha tirada pelo chão aí como choveu muito pra cá uma semana inteira de chuva então a e vai desbarrancando aí tal dei as pedras vão aparecendo em cima da terra né a gente não vai não vamos cavocar nem nada nós vamos abrir buraco vamos só pegar o que está por cima se encontrar alguma coisa tá vamos lá vamos acelerar o processo aqui que vai para o lado da noite aí já começa a ficar ruim do que a gente jogar alguma coisa não sei se dá para ver eu tô com um pedaço de pau na frente aqui ó jogando aqui ó vai explotando alguma coisinha o caminho aqui já tem tem uma aí ó já são a onyx tá vendo né dá para ver acho que mais assim enxerga melhor né ó vamos ver essa outra aqui desse outro onyx também ó a gente tem que usar tem que usar uma luvinha né olha aí ó a pedrinha bem brilhante aqui vamos ver que que é isso aqui tá vendo aí vamos ver aqui é mais aqui ó eu trouxe uma aguinha ali ó só que não vai dar para ficar carregando ela aí é um sprayzinho ó bem cristalzinho bem brilhante ó cheio de barro aí pequenininho mas bem bonito essa perna aqui botão no bolso que é outro cristalzinho se gostar do vídeo aí né ó botão no bolso também cheio bem interessante bem pequenininho ou se gostar do vídeo aí dá um joinha aí eu tô botando no bolso errado e se inscreve lá e compartilha lá com os amigos tá botando na tela botando na tela de vida tá chegando já no a gente tá muito feliz por isso tá opa vem cá era é bem negra mesmo tem que se levar essa perna daqui caramba muita pena O sol foi embora, agora já ficou meio complicadinho para ver, vamos nós, é o tipo da Agatha, olha lá, ela já está uns anos tirada aí, alguns, eu vou deixar tudo aqui assim, depois eu vou ali e pego a minha mochila e vou carregar umas, mas eu vou levar, não vou ficar sem levar nenhuma, aqui ó, então essa ruazinha aqui, cresceu essa capoeira aqui ó, e aí tampa todas as pedrinhas, mas a gente vai vendo o que dá para achar aqui, olha o calcedor, tá então pessoal, se eu não falar o nome das pedras, aí depois eu coloco lá, tá, na hora que botou o vídeo, eu coloco lá, um, coloco o nome delas lá, opa, tá botando o lado errado aí, Tinha que ter vindo um pouco mais cedo, cara, quatro e meia, eu nem sabia que era tão tarde, Pensei que fosse mais cedo, eu fiz aqui um quilômetro aqui, vindo aí para o meio desses matos ali ó, mais ou menos um quilômetro, eu vim subindo aí ó, subindo montanha, subindo montanha, até deu uma, quando cheguei aí até deu uma parada, que eu uso um microfone de lapela aqui, ele fica bem próximo a boca aqui, e o cara chega aqui em cima já, bem ofegante né, a gente não para, fica dois dias aqui, só correndo para cima e para baixo esses morros hein, chega na hora de ir embora, o cara tá esgalepado, no barranco, as pedrinhas, vamos deixar quieto e vamos subir aqui, vamos continuar nessa trilha aqui, olha aí ó, olha como desbarrancou aí com a chuva, dá para ver aí ó, caiu, choveu muito para cá, uma semana sem parar, tem cobra aí, que essas cobras adoram as pedrinhas dessas rochas aí, elas ficam debaixo né, caiu, tô ajoelhado no barro, aí tu tira um tempo, o cara com o ponte já tá, já tá começando a querer escurecer quatro e meia da tarde, que que é isso, eu larguei ali, o fio do microfone tava querendo se enrolar, diga, a câmera tá andando sozinha para o lado, não, tinha trancado, o fio do microfone já começou a puxar a câmera, diga, mas, tinha um imã, aqui ó, vou botar o fio no barro mesmo, porque aqui é tudo mais lento, vai ter um microfone dentro d'água, aqui, aqui, é uma raga, isso aqui, meu chapa, eu não queria botar a mão dentro dessas águas aí, que eu tô com o dedo, eu tô falando isso que eu falei antes, que espetei um cristalzinho, sabe daqueles cristal, bem bonito essa raga, só que eu não quero botar a mão dentro d'água, como sangrou, o corte fica, o sangue tá exposto, o corte tá vivo ainda né, eu posso contaminar com essas águas, isso é uma outra coisa que eu falo sempre né, vão cuidar aí, com o corte na mão e tal, vem essas águas, que bonita essa águas, deixa eu mexendo a pedra na descida, depois a gente vai carregar ela, então eu não tô, não tô querendo molhar a mão, tá, só tô na, então eu vou ficar devendo essas, eu sempre boto, é legal essa pedra, né cara, eu sempre coloco aí, esfrego nossas águas podras aí no chão aí ó, nossa olha o tipo dessa pedra, coxa, parece umas bolhas ó, a pedra é bonita pra uma coleção, eu vou levar junto, é uma calcedônia parece, ó, mas olha o jeito que ela ficou aqui ó, é boa truidal, que nem os caras falam né, essas bolhas que dá né, só que as vezes, as vezes eu, nem deu, vou ver amanhã de manhã, antes de ir embora, se eu consigo fazer um, fazer um, uns vídeos lá no, esse não tem, é um bicho pra botar a mão né, outra agata, o cara, eu acho que eu vou, vou levar umas coisas aqui ó, outra agata, aqui assim, bati no, bati na cliente, ó, e eu tô jogando tudo no meio, ali no meio, na beiradinha, depois a gente vai dar um jeitinho, né, vai de novo lançou então que o dedo tipo é o tipo dessa pedra nem cabe na tela tão grande que eu vou fazer essa pedra vou quebrar um pedaço dela a gente consegue ver melhor para não quebrar o facão aqui só que a câmera aqui a ponta em cima da outra olha aí vai ser cristalizada e baixar com o seu dono a boca do pedrão deixar então então depois a gente vai ver, vamos pegar a nossa cajada aqui e vamos andar mais um pouquinho até ali estou mostrando o lado errado mas olha aqui é uma agatha não dá pra ver de jeito as bando dela, tá vendo? era ali uma vez ó milhões de anos atrás aqui ó passa ali ó mas é uma agatha, se cortar fica bonita lacinha feia assim cascurrada mas se cortar ela se ajeita cortar ou quebrar ó, outra fica muito um sol no tempo ela fica assim o que é isso aqui? olha o tamanho da agatha, tá vendo ali ó que coisinha de louco, o tamanhozinho dela ó tamanho do meu dedo polegar vem cá, viu que ela queria fugir? peguei pelo rabo bichinho outra, cristalizado um lado e aqui embaixo bom pessoal eu vou esticar um pouco mais mas tá começando abaixar o sol da montanha lá e eu acho que vou capinar a mola aqui ó, 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 aqui ó ó, aqui ó, aqui ó ó, não dá pra ver, é mó agatha, quer ver? bem bonita é cornalina se eu vou levar nem vou largar ela mais ó tá vendo que uma cornalina vermelha avermelhada uma rosada vou levar deixar aqui no meu pé já é isso aqui com esse burro pedrinho aqui é uma rocha comum pra ser desse tamanho isso é uma rocha comum né escape atrapalha umas coisas não sei que não pode ser não pode ser nada nem tem como tirar isso aqui ó mesmo eu achei um troço feio assim fui ver uma pedra boa o cara mas que coisa o cara não babou olha o tamanho dessa pedra que loucura isso olha eu tava tava pegando por uma rocha comum e aquilo é uma coisa dessa olha que pedra bonita se lavar os dentão parece um dentão de tubarão olha aí ó que coisa eu não tava dando nada em cima como é que esses viram aí ó olha essa outra rocha parece que a mesma rocha comum voltou a mãe eu sei que não vou conseguir levar era uma pedra para se levar né se lavar vai ficar bem bonito que isso cheio de cristão que coisa faz a volta por aqui no outro lado dela olha aí tudo cascorrada mas lavar fica bem legal então pois é como é que vamos fazer eu tinha essa aqui que eu tinha gostado que é uma cornalina eu tava vendo uma pedrinha aqui agora que tá aqui e com folha e tudo pedacinho de cornalina eu tô joelhado aqui uma tá machucando o joelho que que é isso olha só o outro lasquinho aí opa essa é vermelha hein aí você vê se eu vou botar no bolso essa essa nós vamos levar e outra ali né por isso que eu digo pega cristal 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 aí daqui a pouco quando tu pega uma cornalina tu pega eu acho que 30 uma atrás da outra né vocês vão acreditar só olha aqui entre a pedra e entre a pedra e o lcd aqui tá esse galho aqui ó uma flor ó tu viu não eu tô dizendo até vou filmar ela também porque elas gostam de aparecer né ela tava assim ó na frente do lcd ó vai pra cá com quem diz e eu aqui não vou aparecer também pronto ela vai lá vai ó então tava mostrando aqui e vou empilhando ali não olha eu vou dizer pra ti aqui no mato cadê meu flacão cara aqui no mato é o seguinte isso aí tudo tem vida né essas águas essas coisas aí já fizeram pesquisa que as conversas né se entrar mais por baixo né das raízes e tal tem umas comunicação lá mas eu te digo pra ti que eu acho que é verdade mesmo esse troço aí meio diferenciado quando o cara se apega muito na natureza aí coisa fica complicada o cara quer conversar já com as peras com os troços aí até um passo pra ser internado não 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 mas é verdade mesmo vou chovou o cânico esse aqui ó tá pode ser detector de metal ó isso aí apita que eu vou te contar quase todas as apita aqui eu tô mostrando aqui tem uma outra coisinha aqui ó dentro da rocha aí ó tá vendo aí que bonitinho legal né isso aqui é bonito né cara as vezes nem é o valor comercial né é a beleza que essas pedras tem aí né que nem as as águas tem coisa aí elas não tem os valores comercial que tem que outras pedras tem aí mas elas são linda pode pegar 500 ágatas todas são mais finas da outra não são igual pode ser o mesmo tipo de água mesmo nome olha que bonita essa aqui ó cara essa eu vou levar aí ó isso aí é uma outra ágata cornalina ou sei lá não parece uma ágata de fogo hein olha aí essa é a ágata de fogo mesmo ela tá vendo ali ó ó se quebrar ó temos uma ágata de fogo aqui dentro essa aqui eu vou levar então assim ó sinto muito esse pedrão aí vai ficar vou terminar esse vídeo e vou embora e muito tarde aqui pra cima do morro olha que a gente vai deixando a mochila pra trás e o que que acontece deixa aí é não dá pra descer aí um quilômetro pra pegar ali embaixo e aqui é um jardim de cristal dentro tá vendo muita pena hein se lavar fica show de bola tem essa aqui essa aqui essa aqui eu queria levar cara essa aqui também ó não sei se nenhuma ágata de fogo também olha aí ela tem muita muita coisinha se lavar não sei se é essa aqui também vou levar e essa cristalzão aqui cara eu vou dizer assim pra te deixar escondido tá se eu não gosto pra ninguém vou deixar de cabeça pra baixo vou fazer ela me enganar enganar os outros que nem ela me enganou entendeu vou deixar ela virada assim eu quero ver os cara descobrir eles não são que nem eu porque vai cavocando aí ai então tá pessoal deixa eu jogar essa coisa aqui olha aí tá vendo eu puxo pra um lado vou fazer uma setinha agora chega em casa eu vou botar aí vou botar aí um qualquer fitinha aí escrito aí uma flecha pra cima e uma flecha pra baixo aí não vai ter problema tá então tá vamos pegar aí uma paisagem bem legal lá tem sol e aqui tá o cara tem que estalar os olhos pra enxergar as pedrinhas tá então temos lá vamos ficar com essa imagem lá do lá do fundo ó tá bem legal né aqui tudo som moriu tchau até o próximo vídeo um abraço a todos fiquem com Deus e tchau